Olá, esse é mais um Estudo de Domingo. Hoje é dia 19 de agosto de 2018. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. Vamos falar um pouco aqui da semana que passou e falar também aqui um pouco das possibilidades para as próximas semanas. Nós tivemos um mercado que começou a semana aqui no Brasil muito bem. Parecia que a gente iria voltar a ganhar corpo depois daquela derrapada da semana passada. Mas a partir de quarta-feira nosso mercado perdeu força. força muito mais por conta de política interna, de resultado de pesquisa, enfim, e outras coisas que desenrolaram na semana do que o cenário externo que era o que preocupava semana que vem, briga, Turquia, Estados Unidos, enfim. No final das contas, o mercado americano terminou a semana muito bem enquanto a gente terminou a semana muito mal. Nós tivemos uma quinta e uma sexta-feira ruim de mercado. A gente ainda tem um gráfico do IBOV numa indefinição danada, ou seja, te digo agora que tem 50% de chance dele criar uma onda 3 para cima, 50% de chance dele cair, ele está no meio do caminho sem saber o que fazer. E também está, sim, a maioria dos ativos que a gente mais gosta, que é Petrobras, Vale, os bancos, que até a quinta-feira estavam interessantíssimos e tal para uma onda 3 para cima, mas acabaram perdendo força na sexta-feira e ficaram um pouco mais feios. A Ambev também sem saber o que fazer, ou seja, a gente tem os ativos mais importantes para o mercado também no processo de indefinição como está o Ibovespa. Eu vou mostrar para vocês aqui, começar com um gráfico do Ibovespa. A gente tinha marcado aí uma região de suporte no 68.900, uma região de resistência descendo aqui na linha de tendência. E o que falávamos semana passada é que, enfim, o Ibovespa tinha feito um movimento que ultrapassou na sexta-feira da semana anterior a região de 61,8%, mas perdeu força semana passada. O que eu estava enxergando para o Ibovespa, agora com um pouco menos nítido, era uma possibilidade de chegando nesse ponto, já com o difusor cruzando para cima, ou seja, num ponto que a gente tem linha vermelha já acima da linha laranja e a linha laranja acima da linha preta, uma onda 3 para cima para tentar bater ao menos aqui nessa linha de tendência aqui em cima, certo? Mas para que a gente tivesse start de um monte de papel para compra, seria muito interessante que esse fundo aqui que foi rompido na sexta-feira não tivesse sido rompido, né? Então isso aumenta a probabilidade de perder força e descer um pouco mais antes de fazer esse movimento para cima, perfeito? Bom, fiz meu estudo pensando nesse gráfico e lembrando também o que a gente falava semana passada, os ativos mais madalados estão mais difíceis de operar, né? A gente acabou a semana passada fazendo indicações em ativos que têm menos liquidez, mas ainda assim uma boa liquidez para swing trade, e que estava também, assim como o Ibovespa, tentando reversão de tendência, só que já com o difusor cruzado para cima, coisa que o Ibovespa semana passada a gente não tinha, né? E a gente acabou dando sorte, apesar dessa correção de terça, de quarta, quinta e sexta, os ativos que a gente escolheu, por exemplo, e que deram entrada, foram só três que deram entrada, que foi a HGTX, continuou firme, né? Apesar de ter tido uma volta forte na quinta-feira, mas continuou firme na sexta, né? Parecia até que iria corrigir um pouco mais, mas ganhou força no final do pregão. A gente teve também Tiet-11, né? Numa condição semelhante à de HGTX, com o difusor cruzado para cima. Essa foi, na verdade, o ativo mais bonito da semana dos que a gente escolheu. Teve uma terça-feira que subiu muito forte, né? Depois aqui, quando o mercado começou a corrigir, ficou num processo aqui consolidado, mais acima do nosso ponto de entrada, e MPLU3, ou seja, eram três ativos, né? Também, mesmo com a queda de sexta-feira, o ativo se recuperou no final do dia, terminou bem o final do dia, ou seja, os ativos que a gente escolheu para o swing trade, menos badalados e que tinha uma possibilidade de reversão de tendência, com o difusor cruzado para cima, acabou que performaram muito bem, né? Então, como fala o ditado, em time que está ganhando, a gente não mexe, né? E eu acabei, para essa semana, escolhendo muitos ativos que tinham essa mesma configuração da semana passada, ou seja, que tinham uma boa possibilidade, caso o mercado volte a subir, de iniciar uma onda 3, coisa que HGTX, MPLU e Tiet parecem que estão fazendo, tá? E eu vou começar olhando o gráfico de um deles, né? Vamos começar aqui, até com a onda 3 que mais é bonita, mais agrada, que é exatamente de TSA4, mas as considerações que eu vou fazer aqui são as mesmas que eu vou fazer para hipermarcas, olha aqui, né? Perceba que o gráfico está limpo, sem médias móveis, é o mesmo que eu vou fazer para Card System, Card 3, é o mesmo que eu vou fazer para BRF, tá? Ou seja, nesses ativos, o que a gente tem era um ativo, um gráfico que vinha em tendência de baixa, né? Então ele fez uma única perna para baixa, recuperou, desceu de novo, né? Então o que a gente enxerga é uma possibilidade desse ativo ter feito aqui o que a gente chama de perna 1, né? Quando a gente estuda a teoria de ondas de Eliott, aqui uma perna 2, né? E o que a gente quer buscar, caso aconteça, é o início de uma perna 3 para que a gente consiga fazer uma boa operação no início da tendência, tá? E quando a gente tem essa configuração de uma possibilidade de início de perna 3, a gente usa uma estratégia que chama estratégia de reversão de tendência. Muita gente vai me perguntar assim, André, mas esses ativos, a maioria deles estão abaixo da média, né? E aí uma coisa que a gente tenta explicar sempre para vocês, dependendo da estratégia que a gente vai utilizar, a gente pode escolher a média móvel como um ponto de referência e dependendo da estratégia, a média móvel não vai fazer parte dessa referência. Então, no caso de reversão de tendência, a gente não usa a média móvel como referência. Eu até separei, como eu tenho lá nos meus cursos que faço com a Infomone, né? Essa receita dos ingredientes que a gente observa quando se trata a operação de uma reversão de tendência para vocês entenderem muito bem o que a gente está falando, tá? Vamos começar aqui pelo gráfico que eu chamo principal, que é o gráfico diário para swing trade. O que eu preciso observar nele, quando eu vou pensar numa reversão de tendência, é se o movimento anterior foi o movimento da tendência de baixa. Então, quando eu volto para ITSA, eu claramente percebo que o movimento anterior de ITSA foi o movimento de tendência de baixa. Então, ela fez uma onda só para baixo, ela deixou um fundo aqui embaixo mais baixo do que o fundo anterior e, por enquanto, o topo dela, que é esse aqui, é um topo mais baixo do que o topo anterior. Então, se trata de um movimento da tendência de baixa. Então, essa é a primeira verificação que eu faço quando eu penso em reversão de tendência. Então, se tivesse um movimento de alto, não seria reversão. A gente poderia até comprar, mas não seria reversão. Se fosse uma consolidação, mesma coisa. Mas como era o movimento de baixo, a gente vai para a segunda verificação, ainda no gráfico diário. Então, eu vou verificar se após o movimento de queda, o preço do ativo permanece acima do último fundo por pelo menos 17 candles, que é o número que eu gosto de contar para saber se já tem uma possibilidade de uma onda completa. Então, a gente mede essa distância. Tem muito mais do que 17. Se você ver aí barras 38, significa que de fundo a fundo tem pelo menos 17 candles. No caso, até muito mais do que 17 candles, a gente tem aí 38 candles. Então, essa segunda condição para reversão de tendência, ela também foi atingida. Se não tivesse, a gente não faria a operação. Como foi, a gente vai verificar, fazer a terceira verificação, se a distância entre o candle atual e o topo anterior é de pelo menos 12 candles. Então, a gente vem aqui e pega o topo anterior e o preço atual e tem aqui já 17. Ou seja, a gente tem mais do que 12 candles. Então, é mais uma condição que foi atendida. E aí, eu verifico se o difusor está cruzado para cima, que é um indicador muito simples. É um MACD com mais uma linha. A linha vermelha é a linha de curto prazo, a linha laranja é a linha de médio prazo e a linha preta é a linha de curto prazo. É preciso que linha vermelha esteja acima da linha laranja e a linha laranja esteja acima da média preta. A gente pode perceber que a laranja está cruzando a preta. Ou seja, podemos então dizer que o difusor está cruzado para cima. Então, a partir disso, pessoal, o que a gente faz? A gente só vai, no gráfico de 60 minutos, observar o ponto de entrada, que é comprar no rompimento do topo anterior do gráfico menor, que é o gráfico de 60 minutos, tá certo? Além disso, a gente vai colocar o stop loss no último fundo e fazer gerenciamento de risco. Isso aí não vem ao caso, senão a gente demoraria tanto para saber o tamanho da posição em relação à carteira. Enfim, a partir daí, se tudo estiver ok e o preço chegar no ponto, a gente pode pensar em entrar na operação. E é importante falar para vocês que, bom, feito é o que a gente usa para essa estratégia. Em nenhum momento eu falei de tempo gráfico maior, em nenhum momento eu falei de média móvel, porque esses são ingredientes que não são usados para essa receita, que é exatamente a reversão de tendência, perfeito? Então, como o ITSA atende tudo o que eu preciso em reversão de tendência, caso ela suba e rompa o que a gente chama de pivô de alta do gráfico de 60, ou topo anterior do gráfico de 60, a gente pode pensar em compra e ITSA em 10,26, o stop abaixo de 9,71 e o alvo aqui em 11,93 reais, tá ok? A gente tem também BRF na condição semelhante, o difusor cruzado para cima, fundo aqui mais alto do anterior, número de candles, tanto de topo quanto de fundo, mais do que suficiente, se BRF cruzar 20,75, a gente tem uma oportunidade de compra com ativo, com stop abaixo de 19,22 e um alvo em 25,36. Depois a gente tem card system, card 3, mesma condição, né? Difusor cruzado para cima, número de candles entre fundos maior do que 17, entre topos maior do que 12, se ele começar a subir acima de 7,31, a gente tem um rompimento do topo do gráfico de 60 minutos, com stop abaixo de 6,59 e o alvo aqui em 9,49 reais, perfeito? Depois a gente tem hipermarcas numa condição muito parecida, entre topo, perfeito, vamos lá, difusor cruzado para cima, distância entre candles ok, o rompimento do topo do gráfico de 60 minutos, acima de 28,89, dá compra no ativo com stop abaixo de 27,49, em um alvo aqui em 33,08. Já falamos de TSA e aqui a gente volta às médias móveis porque a gente tem outras configurações. Eu só queria voltar em card 3 para fazer um comentário, né? Perceba que o risco, por exemplo, em TSA é de 5%, em hipermarcas é de 4%, em card 3 é de 9%, é quase 10%. Por quê? É um ativo que tem uma volatilidade maior, deixa uma distância maior entre topos e fundos, né? Mas quando dá certa a operação, tende também a performar melhor, a ir para o lado que a gente quer, que é o lado do nosso alvo, com muito mais velocidade e muito mais rápido, né? Então aqui se assume um risco maior utilizando um capital menor, né? Então se, por exemplo, você tem um capital, vamos colocar valores exatos para ficar mais fácil a compra. A conta, tá? Você tem um capital de 100 mil reais e vai comprar 10 mil reais de TSA, vai comprar 10 mil reais de hipermarcas. Aqui em card 3 você vai comprar 5, porque se der certo você vai ganhar a mesma coisa do que ganharia em TSA e hipermarcas e se der errado você vai perder a mesma coisa do que perderia em TSA e hipermarcas. Esse é um pouco aí do que a gente fala de gerenciamento de risco, que na minha opinião é tanto ou mais importante do que análise técnica, perfeito? Numa condição diferente, já aí em tendência de alta já há algum tempo, mas com possibilidade de romper o topo, a gente tem RADL3. No rompimento de R$77,70, eu enxergo nela uma boa condição, com stop abaixo de R$74,16 e um alvo aqui em R$88,33, tá? A gente também tem Sula11, que é um ativo que está perto de romper um topo que é triplo aqui, né? Acima de R$22,74, eu enxergo uma boa condição de compra, com alvo em R$26,55 e stop abaixo de R$21,47. E para finalizar as compras da semana, né? Acho que é um ativo aí que eu já tenho falado nele nas últimas três semanas, é um ativo que tem uma liquidez menor, mas na minha opinião tem um gráfico muito bonito, é Gafisa. André, você só falou de compra, mas o mercado você falou também que tem 50% de chance de cair. Pois é, eu não quero aproveitar essas oportunidades, eu vou deixar passar, só tem um ativo que eu gosto e eu já vou falar dele para vocês. Está vendo aqui Tube 4, né? A gente está falando de compra, de TSA, mas e se Tube 4 perder esse fundo, não dá venda também? Daria, tá certo? Só que eu realmente acredito menos que Tube 4 tem chance de vir aqui testar esse fundo do que de subir. Então, essa oportunidade, se o mercado cair em Tube ou até saindo do setor de bancos, indo para um setor aí que muita gente gosta para o momento, Cirela, também tem uma condição muito parecida, já rompeu o fundo até, eu vou preferir ficar de fora, né? É a mesma coisa do Ibov. O Ibov está lá rompendo o fundo, indicando que vem aqui nesse ponto. Eu entendo que existe uma possibilidade grande de não ir. Você está sendo certo, André? Não, mas eu posso, achando que o mercado não vai fazer esse movimento, ficar de fora. No máximo, eu vou perder oportunidade, o que não tem problema nenhum no mercado. O ruim é perder dinheiro, perfeito? Eu só achei um ativo que entendo que vale a pena caso o mercado caia. Ele se chama Klabin, tá? K-L-B-N-11. A gente percebe aqui um bom ponto de suporte nessa região entre 18 e 90, 18 e 87. Se esse ativo cair abaixo disso, eu entendo que vale a pena uma venda, até porque o risco é pequeno, é de 4%. O top seria acima de R$19,62. E um alvo final aqui em R$16,60. Está aí. Bolada a estratégia para a semana. Eu queria, antes de tocar para frente aqui o estudo, fazer exatamente um convite para vocês. Para quem não conhece, entrar aqui no meu blog, que é o andremoraesnabolsa.com.br. Dentre outras coisas, tem muito conteúdo gratuito de assuntos relacionados ao mercado financeiro e principalmente ao mercado de ações. Mas, além disso, a gente tem dois cursos. Um voltado para o swing trade, outro curso voltado para o day trade. Para quem está querendo dar os primeiros passos, aprender, ter lá a sua disposição, um fluxograma como aquele de reversão de tendência para todas as estratégias que eu utilizo, dá uma olhada nesses dois cursos que eu entendo que vale a pena, perfeito? Bom, no radar essa semana, não tem como deixar de ser. Briga entre Estados Unidos e praticamente o resto do mundo, mas com foco muito grande na Turquia e principalmente com a situação econômica na Turquia e também a política aqui no Brasil. Vai subir, vai cair? Eu não sei. Se subir, eu entendo que é melhor. Tem mais dinheiro, na minha opinião, para se ganhar com o mercado em alta neste momento do que com o mercado em queda, tá certo? Se cair, a gente vai de clabin e fazendo day trade durante o dia para quem pode. Se subir, eu entendo que aqueles ativos que eu passei têm a melhor possibilidade. Eu só... Uma coisa que eu tenho certeza é que da agora até novembro que a gente vai ter uma forte volatilidade por conta aí desse cenário de eleições e eu espero que a gente consiga ler bem e transformar isso em boas operações, perfeito? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso estudo e espero encontrá-los aqui semana que vem, se Deus quiser, para mais um estudo de domingo. Um abraço e até lá!